Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galáxia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo para Mícia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E eles passando por Mícia, desceram a Trode. E Paulo teve uma visão à noite em que se apresentava um varão da Macedônia, orando e dizendo, venha Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para Macedônia. Concluímos que o Senhor estava nos chamando para pregar o Evangelho naquele lugar. Estas palavras de Paulo, aqui em Atos 16, ilustram muito bem as palavras de Jesus, de Mateus 28, que diz, Portanto, ide a todas as nações, doutrinai os gentios, ensinando-os e depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco para todos sempre, até a consumação dos séculos. Todo cristão que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Esta é a nossa missão. Mas com base na história de Paulo, em Atos 16, algumas coisas ficam bastante evidentes. E uma delas é que nós precisamos ter sensibilidade tal, de maneira que permitamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração e estejamos em condições de ouvir as instruções de Deus. Paulo muitas vezes foi chamado para cumprir o id em circunstâncias difíceis. E muitas vezes nós também seremos chamados a pregar o id em locais difíceis. Aqui em Atos 16, por exemplo, Paulo foi convidado e impelido pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho em Filipos. E nós sabemos muito bem quem Deus queria que Paulo evangelizasse. Especialmente o carcereiro. Este carcereiro, sabemos que era pagão. Tanto que quando Paulo intercedeu para que ele não se matasse, ele disse que devo fazer para ser salvo. Ou seja, sua concepção pagã é que dependia de um sacrifício humano para mover o coração da divindade. E Paulo disse, somente creia. Seja batizado e sua casa será salva. Ok, a pergunta que eu quero fazer para a nossa reflexão nesse momento é... Me acompanhe. Estamos nós dispostos a, sob qualquer circunstância, pregar o Evangelho? Essa pergunta é relevante à luz dos dias em que vivemos. Pois, vivemos em um período em que, muito breve, eu creio, nós vamos ter que talvez testemunhar com a nossa própria vida do Evangelho. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias muitos seriam martirizados por sua fé e para disseminar mais eficientemente o Evangelho. Você estaria disposto a chegar a este clímax da pregação do Evangelho? Bom, Paulo pregou o Evangelho em circunstâncias extremas. Ele foi para uma prisão em Filipos. No livro Atos dos Apóstolos, a partir da página 216, Ellen White descreve muito vividamente as experiências de Paulo em Filipos. Ela fala que, por vontade própria, aquele carcereiro colocou Paulo e Silas no cárcere interior e prendeu os pés deles no cepo. Ela diz nessas páginas que era para ouvir o urro de pedidos veemente de socorro quando estivessem a arguir na mais terrível dor. Paulo estava cumprindo o id naquele momento em Filipos. E ao interceder pela vida do carcereiro, Ellen White diz na página 216 do Atos dos Apóstolos, o coração de Paulo era tão cheio de amor por Jesus que não havia espaço no seu coração, nem mesmo para ódio ou rancor contra o seu pior inimigo. Meus irmãos, cumprir o id não é uma tarefa fácil. Eu sei que muitas pessoas hoje têm vontade de pregar o Evangelho, têm vontade de ir a todas as nações. Eu posso dizer com certa experiência, é claro que não me comparando nunca com Paulo, mas nesses últimos oito anos em que eu tenho vivido intensamente o trabalho missionário, tentando cumprir o id, muitas foram as experiências difíceis pelas quais eu tive que passar. em lugares como em frio extremo, ou com calor extremo, ou com pouco alimento. Numa viagem, por exemplo, que eu fiz à África, eu peguei malária, o meu sangue ficou tão fino que começou a querer sair pelos poros da pele. Quase que eu morri. Então o Senhor tem nos chamado para cumprir o id. Nós precisamos estar conscientes de que, se Deus nos chama, Ele precisa nos capacitar. Mas a pergunta é, eu quero permitir que Ele me capacite? Porque o Senhor precisa de muitos missionários nesses últimos dias. Mas devemos entender que, muitas vezes, o perfil missionário hollywoodiano, que é viajar, passear, não condiz muito com a realidade do dia a dia. Cristo foi o nosso padrão de missionário. Paulo seguiu esse padrão. E nós vemos que foram homens de dores. Homens que sofreram pela causa. E é esse tipo de missionário que Deus chama hoje. Se é o seu desejo ser missionário, em primeiro lugar, você precisa preparar o Espírito para servir, independentemente das circunstâncias. Se for num lugar onde existe melhor estrutura, muito bom. Mas se é um lugar onde não existe estrutura nenhuma, é o momento de nossa fé ser provada e servirmos mesmo assim. Por isso que o nosso desejo é o quanto antes fazermos as nossas construções aqui no IAG. Como vocês já viram no nosso vídeo de lançamento, e o link está até aqui, o nosso desejo é formarmos jovens, é habilitarmos jovens não só intelectualmente, mas fisicamente e espiritualmente também. Eu digo por experiência própria, ser habilitado também fisicamente é importante. Porque às vezes existem lugares, especialmente no Peru, Bolívia, nos Andes, que você tem que fazer caminhada de horas até chegar a alguns lugares. Então é necessário que os nossos jovens sejam formados. Fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. Este é o tipo de formação, com a graça de Deus, que queremos dar na nossa escola. Então não deixe de nos apoiar, precisamos construir. Em breve vamos falar sobre um galpão que vamos estar levantando. Então se você puder entrar em contato conosco, nos fale, como você pode nos apoiar, se engaje conosco nesta obra. Talvez por várias circunstâncias você não pode ir mais a lugar algum para pregar o Evangelho, mas ao habilitar jovens, você vai estar cumprindo essa missão. Eu mesmo fui preparado numa escola missionária e julgo que tenho oferecido um trabalho que tem sido uma bênção, um auxílio para a causa. Então nós poderíamos formar muito mais pessoas como eu, Aquires, e outros mais, que são pessoas que têm dedicado a sua vida ao Evangelho. A nossa equipe tem feito isso, outros obreiros mais, o Rafa, que está aqui filmando. A gente pensa também em instruir na parte de mídia. Então faça contato conosco e vamos ajudar a formar Paulos modernos que preguem o Evangelho nesses últimos dias. Se é do seu desejo ser um Paulo, entre em contato conosco. Mas se é do seu desejo ajudar a formar um Paulo, também entre em contato conosco. Agradeço pela oportunidade que vocês têm nos dado de entrar nas suas casas através dos nossos vídeos. Agradeço pela oportunidade que vocês têm nos dado